Viveres, moveres, povo dovem Timor-Leste. Ita Roto viu agora a situação ida, susarteves. Também está a luta ida contra inimigo que Ita lá conhece. Ita lá teme, ia tu maisu, teni lima karu, maisu lima loz, maisu kotuk ou maisu oi. Ita soa teme que a tákne virus ida. Oren lorou, ciência, bolu dinarang, covid, sanurresisia. Ita teme que a ták luta que a tákhala, luta importante liu, ita ták adok angus vírus ne. Mas hira a situação ida que é inimigo comum. Ita hatene kata ulukedas, Ita Roto Hamutu. Contra inimigo ida. Uluk ita hatene inimigo ida físico. Nia se, nia oi, nia ishi, nia ni karata. Oren inimigo ida que Ita Roto Hamutu. Mas inimigo Ita Nia Roto. Tamba né tempo pra Ita Roto Hamutu. Hamutu para atua a sua inimigo ida né? Para atua a sua inimigo ida né? Para atua a sua inimigo ida ták. Timor-Leste, para sair exemplo do mundo, e a luta contra inimigo. Inimigo ida né? Importante teme. Em Míri-e, teme. Inimigo, em Mali-a-nia. Em Mali-a-nia, teme. Em Mali-a, teme. Em Mali-a, teme. Em Mali-a, teme. e tem família, e tem homem, 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 e tem que ter um vírus, e ter um vírus que se torna. Se ter um vírus que se torna, então significa que o vírus não é o tempo, não é se laca. Então, viveres, morreres, a gente tem que sair com a autoridade de atendimento. A gente tem que salvar o povo que se mora, e tem que ir para o Brasil, e tem que salvar o povo que se mora, e tem que ter um vírus que se mora, e o outro tem que ser um vírus a orientação mais russa, Organização Mundial da Saúde, mais russa e tem a autoridade de raça e saúde. O estado de emergência se toma e tem a ir. Aosente, a bancária, o estado de emergência se toma. Saíram do estado de emergência. O estado de emergência foi para a autoridade de poder controlar o ITA. Controla-lhe o ITA. A tua labela russa tem a respeito da orientação mais russa, saúde internacional ou nacional. O estado de emergência protege o ITA. Também tem a ir. O estado de emergência se toma e tem a ir. O estado de emergência se toma e tem a ir. O estado de emergência se toma e tem a ir. O estado de emergência o estado de emergência. Mas o russa é a autoridade de segurança. O russa é a autoridade de segurança que implementa o estado de emergência. O russa é a autoridade do russa e o ministério de OEON que implementa o estado de emergência. Tem que ter interação com o povo. A tu explica para o povo. Para o povo que ele compreende, tem que sair do estado de emergência. Para o povo que ele tem que sair do estado de emergência, tem que salvar o povo. O russa é a força na russa. O russa é a imposição legal na russa. Tem que ir a interação com o povo que ele tem que ir. Você pode compreender. Ele está sempre com a autoridade da igreja, tem que viver. Tu surgiu com a esperança. Tu surgiu com a pânica. Se a gente tem que morrer atrás, ou quase a gente morrer atrás, para chegar ao Estado de emergência, tem que chegar ao lado da igreja. A autoridade dele está sempre com a autoridade. Não, não é? Também está no IHA para o salvo povo. Obrigado.